Um poeta vestiu-se de versos e ficou nu dentro dos versos. Eis o poeta, meu amigo. Um poeta cantou, estava triste e cantou. E então de súbito saiu do livro e abriu fraterno a porta azul do coração. Veio sentar-se ao pé de mim na praça, um pouco triste e quase aflito, mas cantando. E agora? Perguntou. Tinha acabado de morrer e renascia. Trazia um povo aflito na canção. Porque as pedradas contra os meus amigos acertam sempre, meu amigo, em mim. Aqui me tens. Aqui me tens a receber no peito todas as pedras que te lancem, os que não querem poetas a cantar estas coisas que são a poesia. Namorados que passam, violas, ruas, nem a denunciar as que são contra a poesia. Manuel Lousan, o nosso amigo preso, Aqui me tens, amigo. Como sabes, eu sou aquele que desarruma um pouco as coisas sossegadas, o que sempre verteu um cinzeiro no chão da tua intimidade, aquele que cantou tantas vezes depois da meia-noite. Por minha causa, a tua mãe tremia quando saltávamos ao eixo nas primeiras sílabas. A tua mãe tremia, amigo, quando eu deixava no meio do teu quarto as ruas por onde nunca fomos, afinal, até para Zárgalo. Lembras-te? Eu sou aquele que dizia Espere por ti na praça da canção. E agora? Agora, uma nação. Abrir janelas, caminhar sobre espadas. Novembro, sete. Por onde vieste não importa. Dá-me luna. Para ti, esta mão. Quero dizer, A nossa pátria construída pela nossa mão.